Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Eu sei que você tava esperando esse vídeo, né? Você aí, tá? Eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado. Por quê? Porque este vídeo ele vem hoje, depois deste comentário aqui, que eu acho muito engraçado. Eu tenho que abrir o vídeo assim. Não tem jeito. Ele falou assim, ó, um fulano de tal que falou. Tava revoltado aqui nos comentários da Oi, né? Depois disse que espera um aumento da cotação baseado em que? É um brincalhão. Tá bom. Mas o aumento de cotação chegou, né? Está chegando. Esse é o ponto, tá? Enfim, de novo. Amor ao dinheiro na área. Vocês vão ver coisa, galera. Vocês vão ver coisa. É o que eu falo. Padrão de inversão. Estava apontando pro alto. E hoje? Pode ser que devolva tudo. É claro que pode, né? Pode ser que suba. Agora, de repente, volte lá pro 1,012, né? Se voltasse pro 1,012 seria mágico, né? Seria justamente um repique aqui na região de maio ali, o primeiro topinho de maio, tá? Se fechar por aqui, vai estar no último topinho de maio, tá bom? E no gráfico mensal vai ficar meio que empatado, né? Onde junho agora está trazendo 18% de alta e a semana atual 14,56. A gente está falando de OIBR3 com 34 milhões de volume. No gráfico de 15 diário já deixou um padrão de inversão. Diário não. Entradei. Já deixou um padrãozinho de inversão meio safado. Conhecendo o ativo, todo mundo fica naquela torcida contra, né? Naquela expectativa de queda. Mas calma. O ativo está começando um movimento interessante, tá? O que nós podemos estar enxergando aqui agora é uma precificação daquele papo de acordo ali com a Anatel, consenso, etc. Pode ser uma precificação em cima disso, tá bom? E é bacana o movimento da OI hoje, tá? Piadas à parte aí, né? Eu poderia falar eu avisei mesmo, tá bom? Porque assim, foi avisado mesmo, né? Padrão de inversão no semanal aqui. Eu já venho comentando sobre isso com vocês desde que fechou a semana. O meu aniversário ali dia 29 do 5, tá? A semana que começou no dia 29 do 5. Acabou ali no dia 2 de junho, tá? O bacana desse movimento é que ele foi lá e meio que já deu um bull trap acima do 1,21. Inclusive, acabei de ver isso acontecendo, tá? Acordei do meu cochilo de beleza ali e acabei de observar ali uma paulada acima do 1,21 que sofre uma retaliação dos vendidos, é claro, tá? Hoje nós não tivemos vídeos de análise gráfica, expliquei lá nos morning calls, né? Mas a gente tem uma diminuição considerável de alugadas abaixo dos 30 milhões, né? Ou seja, além da alta de hoje, nós estamos enxergando então pro dia de ontem uma diminuição de alugadas, preço médio dos vendidos lá no 1,04, né? Por isso até que é um pouco natural e nós esperemos um pouco de correção, né? Porque os vendidos vão ficar bem negativos, né? Chegaram a ficar 19% já, agora ali na região dos 13,4, tá bom? Mas o mais importante é que entra volume, né? É o mais importante desse vídeo. São 29 milhões de volume na primeira hora, tá? Agora entrou um pouquinho de volume na realização, esses 5 milhões aí provavelmente na realização, tá? Olha, antes da gente continuar aqui, alguns bizus sobre... Ah... peraí. Pronto, voltando aqui, o que eu ia falar... Acabei que começou a tocar um som aqui, eu fiquei meio perdido. Ah... acabei de soltar um vídeo lá da área de membros, onde eu mexi na carteira de membros 37,5% da carteira. Fiz uma grande mudança. Eu sugiro que vocês que não são membros do canal, virem membros só pra ver essa mudança. Vai ser um grande bizu aí na vida de vocês. E pra quem é membro assista, que é importante ali uma mudança de paradigma, mudança de visão na carteira de membros. Beleza? E se você não é membro, você tá perdendo muito conteúdo, inclusive ontem saiu consultoria de membros, tá? Então o que nós temos pra Oi, né? Pode ser o começo de um ralizinho de alta pra buscar ali uma LTBzinha verde pra começar. Lembra o que a gente falou? Da busca no I-21, da busca no I-35, né? Região do I-21, tá? Vamos ser sinceros aqui, tá bom? É uma região ali entre o I-18 e o I-21, que é o que nós estamos vendo agora, inclusive, tá? E depois, uma posterior busca lá na LTB verde, depois do I-35, tá? Então começa um movimento que obviamente traz um pouco de ânimo, né? É o que eu já venho comentando aqui no canal. Não faça mais aportes em Oi se esses aportes não cabem na sua carteira. Seja sensato, por mais que você tenha vontade de comprar na baixa, isso serve pra Oi, pra Marisa, pra Light, pra Saraiva, pra outros ativos que não estão tão na Pindaíba assim, mas que estão no fundo do poço, tá? Tome bastante cuidado com você gerenciar sua carteira. Mas, pra quem cabia ajustes de posição, né? Ou compras na baixa, a Oi ainda está no fundo do poço. Essa é a grande de verdade, tá? Mas é o que eu comentei, pra quem comprou aqui esses dias, por exemplo, no 103, já acaba pegando mais de uma Selic de alta, que é o que eu sempre comento por aqui nos fechamentos diários também, tá? É melhor você entrar como investidor e sair como especulador, e nesse caso a Oi está dando essa chance pra quem comprou na baixa, apesar que eu acho que você deveria continuar como investidor aqui, esperando o melhor da empresa, do que você entrar como investidor, ou melhor, entrar como especulador e ficar como investidor, tá bom? Só pra lembrá-los aí sobre esse conceito, tá? A grande questão agora, na minha opinião, é claro, é se o ativo vai segurar aqui nessa região entre o 1 e 18 e o 1 e 21. Eu vou até adicionar aqui duas regiõezinhas, então. 1 e 18 e 1 e 21. Vou deixar até elas pontilhadinhas aqui pra gente lembrar que é mais ou menos a região que a Oi está brigando agora, entra a Deizaço totalmente imediata nessa briga. E superar esse 1 e 21 aqui vai ser um grande passo pro ativo, basicamente, tá? A grande torcida, como eu falei, é o rompimento aqui das máximas de abril e maio, tá? E aí, só pra dar um zoom aqui pra vocês, acaba sendo também região de briga lá em março, né? Durante a queda ali violenta do ativo, tá? Então, eu avisei, galera. Comentei aqui sobre esse padrão de inversão. Ele chega bem forte, bem violento, porque o ativo tá muito espremido, tá? Como eu falei, nós podemos estar enxergando aqui uma precificação já de expectativas de uma conclusão de acordo ali com a Oi e a Anatel, tá? Diria que caso isso fique... Ou melhor, conforme isso fica cada vez mais concreto, provavelmente essa alta também se torna um pouco mais concreta. Então, talvez seja apenas o começo de uma alta. E aí, ficamos à mercê de notícias aí, fatos relevantes acontecendo por cima da Oi, tá? Lembrando que a gente precisava que acontecesse no balanço do primeiro trimestre de 2023. E aí, o que aconteceu? Que era a diminuição de custos, aumento de receita, mesmo que de forma gradual, tá? E olha, oizinha pegando carona num dia que tá virando pra alta. Menino índice já positiva. Nosso IBOV 0,12% de alta. E a Oi aí dando uma paulada que nós torcemos para que segure o início de 18, tá? Mas tem muito chão pela frente, 11,29 ainda, tá bom? Mas eu acho que é justo acordar aqui. Acabei de, como eu falei, tava no meu cochilo de beleza aí que eu tive uma noite meio complicada. E aí, comentar um pouquinho sobre essa alta, né? Porque deve ter muita gente ansiosa, muita gente animada, né? Muita gente eufórica. Cuidado, não faça loucuras por causa de uma alta de um dia, tá bom? Se você tem algum tipo de aporte a ser feito aqui numa Oi, faça, claro, de maneira consciente. Não é recomendação de nada. Nem acho que é o melhor dos aportes, tá? Mesmo que você tenha espaço na sua carteira para ajustes de posição na Oi, talvez ainda assim seja mais sensato seguir uma jornada conservadora e focar em aportes ali em ativos que pagam proventos, né? Ativos bons, que tem bons futuros ali. Inclusive, dois novos ativos na carteira de membros, se vocês quiserem saber. São dois ativaços bem conservadores, que tem bastante alta pela frente e que também são pagadores de proventos, tá? Mas aí é conteúdo exclusivo. Oizinha, eu avisei, é o título do vídeo. Enfim, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, vire membro do canal. Vídeo de carteira de membros no primeiro comentário fixado. Assistam sem dó. É isso, galera. Deixem seus comentários aí. Amo vocês e partiu.